Saudações da São Rubro Negra, em Montevideo, estádio campeão do siglo, Flamengo e Penharol não saem do zero, o ataque mais valioso da América Latina, 1 bilhão e meio de orçamento para não conseguir fazer um golzinho sequer em 180, 200 minutos, como gosta de dizer o bosta, arremedo de treinador, que ainda treina o Flamengo. É inacreditável, né? O time precisando de resultado, 79 mil por cento de posse de bola, que não se transformaram em nada, não adianta você ficar segurando a bola com o time que está te dando a bola no pé, você precisa espetar, furar a retranca e chutar a gol, parece que vai ser descontado do salário se chutar para o gol. O time do Flamengo horroroso em campo, alguns jogadores muito abaixo da crítica e alterações que terminaram de estragar o resultado, mas esse empate sem gols é o resumo perfeito do suposto trabalho de Tite no Flamengo. bate nos times sem divisão, quando chega na hora que a porca torce o rago, na hora de encarar times de elite da América do Sul, e o Pernal nem é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião, não está. Quando chega na hora de encarar times de elite de qualquer campeonato nacional, peida. E é isso que faz o Flamengo do Tite. Nada, absolutamente nada. Passamos um ano sendo treinados pelo chat GPT dos treinadores, que nem é capaz de honrar as palavras que dizem em coletiva. Um grande abraço a todos. Domingo tem mais uma porrada do Atlético. Tchau.